Que o mundo tá cheio de coach por aí, isso não é novidade pra ninguém, né? Parece que se você fala uma meia dúzia de frase motivacional, você já pode ser considerado um coach. E existem diversos coaches, né? Alguns com um conteúdo relativamente bom, outros com conteúdo de qualidade duvidosa, e no meio disso tudo existe ele, o Pablo Marçal. Talvez você não se lembre dele, mas ele é um coach motivacional, influenciador, que ficou bem conhecido por conta de algumas polêmicas, né? Dentre elas, por ter colocado ali em risco a vida de 60 pessoas lá no Pico dos Marins. As barracas não resistiram à força dos ventos e da chuva e começaram a rasgar. Recentemente, Pablo está sendo alvo de críticas novamente devido a uma tragédia que infelizmente acabou resultando na morte de Bruno Teixeira. O seguidor do coach teve uma parada cardíaca após correr uma meia-maratona, que depois acabou virando uma maratona inteira, organizada por um grupo que, supostamente, então, teria relação com o Pablo Marçal, né? Com o coach, né? Dizem que era um grupo ali, inclusive, de uma das empresas dele. Essas são só algumas das polêmicas em que o influenciador teve o seu nome envolvido, né? Pensando nisso, a gente resolveu falar sobre ele. Pablo Marçal, o coach irresponsável. Eu sou o Marcelo Miros, fica comigo, depois a vinheta eu te conto. Pablo Henrique Costa Marçal, ele é um empresário, escritor e coach motivacional. Ele possui um canal no YouTube com mais de 2 milhões de inscritos e no seu Instagram possui aí mais de 5 milhões de seguidores. O Pablo nasceu no dia 18 de abril de 1987, em Goiânia, no estado de Goiás. Ele é filho de um servidor público e de uma empregada doméstica. Desde mais novo, seu pai já o aconselhava a ganhar o seu próprio dinheiro. Então, aos 9 anos de idade, ele já começou a trabalhar vigiando carros nas ruas de Goiânia. Com 18 anos, o Pablo iniciou a sua carreira profissional como atendente de call center na antiga Brasil Telecom durante um ano. Ele acabou sendo promovido a instrutor de treinamento e foi a partir daquele momento que teve a oportunidade de crescer muito na empresa, trabalhando por quase 8 anos na companhia. Em 2010, ele pediu demissão da Brasil Telecom para se dedicar a uma empresa da família. Desde 2006, quando eu virei instrutor de treinamento na Brasil Telecom, eu nunca mais parei de dar instrução. Mesmo sendo executivo, eu sempre parava as pessoas e dando instrução. Então, essa pegada minha principal que eu carrego é o ensino, é ter esse dom de mestre de... Mentiroso! Em 2014, na empresa de família, ele já tomava conta de alguns projetos de exportação, aprendendo como funcionavam vários tipos de negócios. Dessa maneira, ainda como colaborador, Pablo conseguiu chegar ao seu primeiro milhão de reais aos 27 anos. Entre os seus produtos vendidos, tem um curso chamado de O Pior Ano da Sua Vida, anunciado pelo valor aí de 3 mil reais com cerca de 50 mil alunos. A tentativa na política. Pablo já foi candidato a presidente da república no Partido Republicano da Ordem Social, o PROS. Ele chegou a receber 243 mil e 37 votos quando se candidatou a deputado federal em São Paulo, mas ele não pôde ser considerado eleito. Isso porque o coach estava aguardando o julgamento da sua candidatura ao seu novo cargo, junto da justiça eleitoral. No dia 6 de setembro, o plenário do TSE barrou a candidatura dele para a presidência, após a decisão da corte eleitoral. Então, o Marçal resolveu apoiar o Jair Bolsonaro. As polêmicas de Marçal. O Pico dos Marins. No dia 5 de janeiro de 2022, o Pablo Marçal conduziu 32 pessoas numa escalada ao Pico dos Marins, na Serra da Mantiqueira. Aquela mesma montanha onde o Marco Aurélio desapareceu. Porém, nessa expedição, as coisas começaram a dar muito errado. Os ventos estavam a mais de 100 quilômetros por hora. Sem contar a forte tempestade. Devido a isso, algumas barracas começaram a rasgar. E por conta do frio, algumas pessoas tiveram o risco de morrer, inclusive, de hipotermia. Em sua defesa, ele alegou que o corpo de bombeiros foi acionado por precaução. Informação essa que foi rebatida pelos bombeiros. Essa atitude dele foi duramente criticada pelas autoridades, por vários jornalistas e pelo bombeiro aí, o Pedro Ayrara, que chamou o Pablo Marçal de fanfarrão. A cadeirante. Em 2021, ele tentou fazer uma cadeirante andar durante um evento em Goiânia. E é isso mesmo que você ouviu, tá? Em vídeos é possível você ver ali, né? Ouvir o coach deixando a mulher em um momento bem desconfortável ao pedir para ela se levantar da cadeira de rodas. É claro que ela não ia conseguir, né? Após ela dizer que queria dançar com Jesus. Você que é isso. Nós estamos em unidade agora. Vai, levanta. A mulher permanecia parada enquanto era segurada por outras pessoas. Em nome de Jesus, toma o seu lugar. Caramba. Toma. Estruturas, começam a votar. Meu Deus. Quando ele percebeu que nada iria acontecer, Pablo coloca a culpa na plateia e como um bom coach motivacional que ele é, começa a dizer palavras com mais sentimentos para que o suposto milagre pudesse acontecer. O que você está sentindo? Você nasceu pra lá. Vontade de dar o passo. Vontade. Vai. Mas, como já era esperado, a Fiel não conseguiu se mover e, em seguida, ela é colocada novamente na cadeira de rodas. No podcast Inteligência Limitada, Pablo disse que sentiu vergonha pela mulher não ter conseguido andar. Cara, eu fiquei com vergonha dela não levantar, mas o que eu mais curti foi um outro sócio meu, a 10 metros de distância, sabe o que aconteceu? Um cara falou, não é possível que o Pablo está fazendo uma merda dessa, isso é real? Aí o meu sócio, o Marcos Paulo, falou assim, é tão real que ela não levantou. Se você perguntar pra mim, Pablo, você não faria aquela oração? Faria de novo, cara. E eu não vou negar a oração. Senti vergonha? Senti, cara. Que bom, né? Afinal de contas, quem expôs ela nessa situação foi ele mesmo. A meia-maratona. Recentemente foi organizada uma meia-maratona entre os funcionários de uma empresa que teria uma ligação, então, com o Pablo Marçal. Inicialmente teria aí os 21 quilômetros, né? Como é o esperado de uma meia-maratona, mas acabou tendo uma pequena mudança, né? Desses 21 quilômetros passaram, então, a ser 42 quilômetros, ou seja, uma maratona inteira. Um desses participantes era o Bruno da Silva Teixeira, de 26 anos. Ele era um funcionário da X-Grow. É aí uma das empresas, então, que seria do coach. Aonde eu fui me enfiar? Qual é o carêntico? Eu estava vendo um corte de casa, eu acabei de ficar. É 42 km. 5 horas, 6 horas correndo. E aí, nessa empresa, eles foram, então, ali, meio que induzidos, pressionados, incentivados, talvez, a correr essa maratona toda, né? Bom, tudo parecia estar correndo de uma maneira normal, porém, durante o 15º quilômetro da maratona, o Bruno teve uma parada cardíaca e, infelizmente, acabou morrendo. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Após o ocorrido, alguns funcionários denunciaram a empresa, dizendo que havia pressão para que os funcionários fizessem as atividades físicas propostas, com risco de demissão e, sem sequer, solicitar exames médicos, o que Pablo diz ser uma mentira. Eu não estimulei ninguém. Tem gente canalha falando que eu obrigo funcionários a correr. Mentira. Não existe isso. Tem gente falando que eu obrigo as pessoas a estudar. Mentira. Então, assim, se vocês querem vir aqui zoar, zoem à vontade. Eu sou o cara da montanha, eu sou o coach messiânico, eu sou isso, eu sou a sá, sabe que eu sou? Eu sou o cara que vocês não conseguem pegar, não conseguem chegar no nível de árvore. Sabe por quê? Porque vocês não querem cuidar da vida de vocês. Quando entrevistado, o coach disse que não se sentia responsável pela morte de Bruno Teixeira e que não o conhecia, porém, os dois aparecem juntos em uma foto. O que mais revolta as pessoas é o fato de que Pablo Marçal não publicou nenhuma nota de pesar e só falou sobre o caso 16 dias após a morte de Bruno. Uma das coisas que também gerou uma revolta foi a sua forma de fazer uma homenagem para o ex-funcionário. O Pablo escreveu o nome do Bruno no seu melhor tênis de corrida. O coach disse o seguinte, abre aspas, Quando um piloto de avião morre, os pilotos que são amigos escrevem o nome do cara e carregam na ombreira. Eu corro todo dia com o meu melhor tênis, está escrito o nome dele. Eu vou lançar o maior movimento de cuidar da saúde desse país. Fecha aspas. Então assim, se eu analisando bem essa frase, esse contexto, parece que ele usou essa tragédia como um marketing. É isso mesmo? Um mestre do capitalismo. Ele treinou aqui, todo dia tem gente treinando corrida, infelizmente. Ah, os jornalistas estão te detonando, não posso fazer nada. Não dá para parar a vida, entende? Segundo o irmão de Bruno, o coach estaria fazendo marketing com uma desgraça. O Luciano disse o seguinte, abre aspas, A família espera que a justiça encontre o responsável por essa maratona da morte, que é como está sendo chamado. Bruno foi enterrado no dia 6 de junho. Pabllo Marçal e a empresa não emitiram nota de pesar. E eu quis respeitar a família. Não caberia uma nota de pesar? Eu não falo esse tipo de coisa na minha rede social, é uma postura minha. E por parte da empresa também não caberia? Não teve nada com a empresa, não foi a empresa que promoveu. A gente não, apesar que a gente também nunca passou por isso, nunca perdemos um funcionário. Bom, essas foram algumas das polêmicas mais relevantes em que o Pablo Marçal teve o seu nome envolvido. Mas tem muito mais, tá? Então comenta aqui embaixo qual é a sua opinião sobre o coach. Você acompanha o Marçal nas redes sociais? O que você acha desses seus ensinamentos? E de outras polêmicas? Lembra de mais alguma que a gente não citou aqui? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. A gente tem vídeo todos os dias, então se inscreva no canal, deixa o seu like. E é isso, até o próximo, tchau.